O super agente tem uma missão especial E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão Legal, vamos abrir essa porta jovem Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe Isso tudo aqui não faz parte do trabalho de um super agente secreto Olá, gente, que é o nosso Fecha nossa, aqui no Discovery Kids